Olá galera eu sou Elencio Matias e vamos para mais um vídeo de Ryze 5 aqui no canal vamos continuar aqui no modo carreira vamos para o bloco 9 Opa peguei errado a gente acabou aqui procurando aqui a gente acabou o bloco 6 e agora a gente vai para o bloco 7 continuando com Naked 800 cilindradas que foi o vídeo passado e aí depois a gente vai ter motos esportivas vamos começar esse bloco a Naked 7 então a gente vai aqui para Brands hatch a gente vai comprar uma nova moto logicamente eu não vou correr a gente correu o vídeo passado com essa Brutale que realmente foi bruta ela tava ali no agora que eu vi que ela tá marcada passou o vídeo passado inteiro eu não vi que ela tá marcada como uma DLC cara gratuita ali e aqui a gente vai adquirir essa moto a gente já tem essa moto na verdade a gente vai mexer aqui temos duas cores é a mesma moto vou pegar essa verde não vou pegar essa daqui essa vermelhinha aqui e a gente vai mexer ela personalizar ela E aí 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 Vamos sem seta e sem pisca totalmente esportivo agora totalmente racing E aí a gente o corrida E aí E aí E aí E aí E aí Não esquece deixar o curte para fortalecer o canal se inscreve no canal se não for inscrito e compartilhe o vídeo com os amigos E aí E aí E aí e aí Vamos lá E aí e eu já dei umas voltas Vamos ver se eu vou mexer aqui de novo Deixa eu reiniciar essa parte aqui Vou colocar Pra cá Vou colocar aqui Aqui Essas duas aqui Essa aqui Transmissão Vou colocar aqui Geometria no zero Vou colocar A gente vai trabalhar assim Então a gente vai trabalhar com Precarga dianteira no 1 Rigidez das molas no 8 Quantidade de óleo no 8 Amortecedor de compressão no 6 Amortecedor de retorno no 2 Traseira no 6 Rigidez das molas no 2 Amortecedor de compressão no 2 Amortecedor de retorno no 2 Geometria do veículo 1 em 1 Transmissão Relação final 4 Embreagem deslizante no 3 Componentes eletrônicos Tração e ABS no 0 Antiempinada no 2 Freio motor no 3 E power no 2 Beleza? Então vamos lá Vamos para a pneus macio macio E bora lá Ajuda de pilotagem Como sempre no Pro personalizado Que é tudo desligado Beleza? Então partiu Vamos para a sessão de classificação Eu dei umas voltas aqui Aí precisei parar E aí por isso que eu tive noção Mais ou menos do setup ali Pelo que eu estava vendo A gente precisa fazer em torno de 1,31 Olha lá 1,32 E caramba Erramos Pera aí Voltaram ao box E vamos de novo Tentando ainda pegar o jeito desse traçado aqui Eu acho que é a primeira vez que eu corro com moto Pelo menos aqui no Ride 5 Eu acho que é a primeira vez Que a gente corre nessa pista Ela já fez um 31.9 Ali Cuidado aqui para não espalhar muito Pelo menos aqui no Ride 5 1.29, 1.31 também É, por enquanto Nosso tempo é o melhor, mas a gente tá Muito cedo ainda, tem metade do Vamos ver se a gente melhora esse tempo Tem metade do treino ali A verdade é que a gente tá 2 décimos mais lento Quase o mesmo tempo Um décimo de diferença Aí a gente já tá melhorando 3 décimos Acho que a gente vai melhorar Melhoramos 4 décimos Vamos pra 1.31, 186 Acho que já dá pra Pra voltar pro box Sessão ao vivo Dá pra acelerar Dá pra acelerar Aqui ó 1 até 10, 15, 30, 60 Acelerar A gente ainda tá em primeiro E tá lá Polyposition Ficamos com 1.31, 186 Meio segundo a mais Então partiu Reiniciar Já fechamos aqui Vamos subir de nível Cara, eu espero que A configuração Caramba, é o treino só Nossa, dá Ah, tá Eu sei que era Não ia ter corrida Eu espero que a configuração tenha sido carregada Carregou Graças a Deus Vamos salvar aqui Salvamos a configuração E é com ela Que a gente vai correr Pneus macios Não tem desgaste Partiu corrida Então vamos lá Engatou a primeira Acelerou Largamos Largamos em primeiro Dois décimos De diferença Por enquanto Conseguimos ampliar um pouco Fico ali pra três décimos Mais nada Nada que faça a gente respirar tranquilamente Tô errando até a troca de marcha aqui Olha lá Os caras estão na cola Acho que largou em primeiro E ia ter uma vida Tranquila Vamos fechar a primeira volta Em primeiro Ampliamos ali pra seis décimos Seis décimos Mas os caras já reduziram ali também Errei aqui, mano Peguei a zebra Perdemos toda a nossa vantagem Perdemos toda a nossa vantagem Tá fácil não Vamos embora Contra setenta por cento De IA Estamos em primeiro Mas os caras Olha lá A galera tá falando Se você vacilar A gente toma Essa primeira posição Já tomou Vamos tentar recuperar aqui Calma Não derruba Bem disputada Bem disputada Deixei pra frear muito Deixei pra frear muito dentro Mas deu certo Vamos lá A gente ainda tem ali Recebemos uma punição Que eu nem vi quando foi Acabei de ver agora A gente tem cinco centésimos De punição Mas a gente tem quatro décimos De vantagem Pro segundo lugar Que não tá deixando A gente respirar não Cara Não dá pra falar Que foi uma corrida Tranquila não Foi não, né Ainda tá sendo Nada tá garantido não Vambora Ó lá Foi aqui que ele me passou Dois décimos Ampliamos Conseguimos Mas Não foi tão tranquilo não A melhor volta da gente Foi Um e trinta e um Quinhentos e três Que foi justamente A que a gente levou Penalidade Eu acredito que já esteja Contabilizando ali A penalidade E foi a nossa Última volta Onde a gente Caprichou aqui Ah o cara tá Com aquela que a gente Jogou o vídeo anterior Com a Brutale É Ela tem até Um nível maior 728 Ó A MV Augusta Ali também 2018 750 A gente tá Andando com Uma 708 Até que a gente Tá indo bem Por isso que a gente Tá tendo essa Dificuldade aí Então vamos lá Agora a gente Tem Que bater Tempo Vamos lá Para o Time Attack Conseguimos A Kawasaki ZX R750 1989 Sport 530 É bonitinha Como sempre Vamos ver ela Surgir das sombras A gente tem Conquistado Muita moto Antiga Né Eu tô Gostaria Gostaria de ter Mais motos Atuais Vamos lá 289 Agora a gente Vai disputar Kawasaki 2014 Com a mesma Moto Vamos pro Time Attack Mesma Moto Não esquece Deixar o Curte Para Fortalecer O canal Se inscreve No canal Se não For Inscreta E compartilha O vídeo Com os Amigos Agora a gente Tem um Time Attack As belíssimas Imagens Isso responde Para a gente Aonde É Que é Na França Então a gente Tem aqui Vamos continuar Com a mesma Pegada Aqui A mesma Condição Penilhos Macios Temos Mais reta Cara Eu acho Que eu vou Ajustar Essa Bagácia Aqui A gente Tem mais Reta Vamos Botar Ela Aqui E vamos Botar Aqui Para Ver Se a A gente Isso A gente Pega Uma Velocidade Maior Nas Retas Beleza Então Só Mexemos Na Marcha Aqui Vocês Viram E a Relação Final Que foi Para 1 Acho Que Estava 7 É Isso Partiu Vai Deixa Cuidar Vamos Começar Estamos Na França Eu Não Tenho Menor Ideia Desse Traçado Já Estamos No Controle 146 900 É a Nossa Meta Aqui Não Existe Dificuldade Né Esse Tempo Diferente Da Sua Dificuldade Ali Contra I A Eu Não Sei Nem Para Onde Eu Estou Correndo Cara Já Freia Aqui Provavelmente Nem Era Para Ter Freado Plaquinha De 200 Passei Direto Passei Direto Mano Você Vai Fio Iniciar Assim Mesmo Quando A gente Não Conhece A Pista Ah Por Você Não Coloca O Mapa Aí Para Eu Não Uso E Porque Se Se Você Fica Usando O Mapa Pelo Menos Para Mim Se Você Fica Usando O Mapa Você Se Distrai E Você Perde O Ponto De Frenagem Tal Então O Ideal É Você Ficar De O Na Pista Mesmo E Tentar Aprender Aqui As Vezes Boto Aquele Traçado Ideal Que Ajuda Mais O Mapa Eu Não Us Aqui Eu Já Sei Que Não Era Para Frear Aqui É De 200 200 Puta Coelho Vai Para Esquerda Acabou Para Direita einer bandwidth É Direita Temp 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 Tempie Temp Temp Eu acho que acabou né, a pista É, aqui é onde a gente Recebe a moto Primeira tentativa Ih cara, a gente recebe a moto aqui ó 1,54 Logicamente a gente vai, 1,55 Reprovado, vamos lá Agora a gente já, meio que já conhece o teste Já conhece um pouco o traçado Completamos uma vez 1,55 1,55 1,55 Olha, tu quase travou os pneus ali Preferi sair Aqui que a gente Pese errado naquela hora Plaquinha de senha ali Peraí ali, eu acho que não precisava Vamos ver Nem prestei atenção Qual foi o número que tava Qual o tempo 1,48 A gente foi pro prata agora A gente precisa reduzir praticamente 2 segundos Então vamos lá Acho que dava pra ter mexido ali no setup Vamos mexer no setup Vamos mexer no setup aqui Vamos colocar aqui ó Lação final Embreagem deslizante E freio motor E anti-empinada Então a gente mexeu aqui no freio motor Pra 2 Anti-empinada A gente colocou pra 1 E embreagem deslizante E embreagem deslizante A gente colocou pra 2 Beleza Partiu Então vamos lá Mais uma tentativa Quase que a moto escorrega ali Iniciamos mais uma volta Então A outra vez eu acho que eu me perdi nessa curva Pode ser que a gente tenha feito ela melhor agora Ah, perdemos Levamos uma punição de um décimo Vamos ver se isso faz diferença no nosso resultado final 1.45, quer mesmo reiniciar? Nossa, mas eu não apertei nada Com penalidade, a gente fez 1.40, nossa, já sobrou Fizemos 1.45, 314, mesmo com penalidade E fizemos 1.50, tá lá Garantimos nossa medalha de prato de ouro Então é isso, vamos para... Então subimos nível Agora vamos para a corrida Imolar Vai ter uma classificação E uma corrida A mesma moto Mais uma vez, não esquece de deixar o curtir Para fortalecer o canal Se inscreve no canal se não for inscrito E compartilhe o vídeo com os amigos Então estamos em Imola E vou deixar A mesma configuração Seja essa daqui E vamos Macio, macio Vamos tentar aí, ó Pro personalizado Vamos tentar se classificar nesses 10 minutos aí Então vamos lá Vamos iniciar A classificação Ainda não começou com tal tempo Ainda não começou com tal tempo Ainda não começou com tal tempo Eu estou achando a brutalia um pouco melhor de guiar Do que essa daqui Ainda com trauma da moto esportiva Acho que eu freiei Mais cedo do que devia ali naquela curva Vamos ver qual será meu tempo Vamos ver se dá muita diferença de tempo Teoricamente estou em primeiro Aqui já Já ferrei tudo ali Já estou mais lento Do que a volta anterior Ó, uns 57 O cara fez Ó, um segundo de diferença E aí já cai Eu já vou voltar aqui Já vou Não vou tentar fazer A poli não Igual da outra vez Vamos acelerar aqui Ó, uns 57 A gente está em segundo Ficamos em segundo 7 décimos Atrás do cara Isso fez alguma coisa Na questão de ganhar a moto Será? Não, não fez Beleza Beleza Achei que ia modificar a pontuação Mas não modificou A gente pode seguir Com a mesma Configuração de setup Engatou a primeira Acelerou Largamos Ó, conseguimos Largar bem Já pulamos Para a primeira Posição Beliscamos A zebra Ali E aí a gente errou Não, não tem Tentando passar. Opa! Chega pra lá, mano. A gente deu um chega pra lá no francês. Cuidado com as zebras aqui na chinquene. Meio segundo de distância. Vamos completar a primeira volta. Erramos ali. Perdemos a traseira. Recuperamos. Levamos um pulo à pirata. Ainda temos quatro décimos de vantagem aqui pro segundo lugar. Mantendo quatro décimos. Segunda volta. Fizemos a curva errada. Quase que a gente perde a traseira ali. Nossa, cara. Parece que a moto tá virando mais do que eu quero que ela vire. Estamos com três décimos agora. Os caras daram uma aproximada. Vamos fechar a segunda volta. Está tensão nessa chinquene aqui, né? Que da outra vez a gente se perdeu nela. Vamos fechar a segunda volta. Abrimos a boa. Última volta. Engatei a primeira. Totalmente errada ali. Vários erros nessa corrida. Pelo menos essa curva a gente acertou. Continuamos com quatro décimos de distância. Mais uma curva que a gente fez bem. Agora sim a moto parece estar obedecendo os meus comandos. Fizemos muito bem a chinquene, tanto é que a gente ampliou a diferença para oito décimos. E agora essa curva aqui que é bem chatinha. Andamos mais ou menos, eles aproximaram da gente. Agora praticamente a última curva que é essa chinquene. Vamos fechar a corrida em primeiro lugar com a melhor volta. A última volta foi a melhor volta da gente e os caras fecharam melhor. A gente tinha a melhor volta, mas o cara acaba de fazer também dois décimos abaixo da gente. Um, cinquenta e sete, setecentos e vinte e um. Enquanto a gente fez um, cinquenta e sete, novecentos e setenta. Mas o importante, o que importa mesmo é que a gente ganhou. Então a gente vai ganhar também o campeonato. Sessenta pontos. Vamos subir de nível para cinquenta e sete. Vencemos. E tá lá, mais uma moto pra gente. A Kavazaki Z1000 2014 Naked 656. Vamos ver ela surgir das sombras. Então, fechou. Temos mais uma moto aí pra coleção. Então é isso. Não esquece de deixar o curtir pra fortalecer o canal. Se inscreve no canal se não for inscrito. E compartilhe o vídeo com os amigos. Abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho